E aí 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 é uma em cada ponto ó parece uma galinha cara olha as faracuras ali ó sericóreo ó uma aqui outra lá ó Oh Oh Balinha de menta vai entrar em ação Claro que não bora pro vídeo Rapaz eu tava lá gente lá ó lá ó mostrei as duas né Eu vim pra cá eu vou vir pra sombra aqui pra gravar o vídeo e elas estão me seguindo cara olha Tá me seguindo por quê E aí Bucuda E aí balinha de menta então e aí olha as duas ó Tá me seguindo por quê Oi Qual que é Ah manda um salve salve Saracura Sericóreo salve beleza Fica tranquilo aí na paz Bom dia boa tarde boa noite Hoje é domingo domingão Véspera de feriado tô vindo aqui só Pra dar uma revisada aí no soja né gente tá vindo uns bichão grande lá rapaz É Desejar pra vocês aí né Coisas boas mas antes preciso falar de uma coisa polêmica né Tem que ser dito gente tem que ser dito a verdade tem que ser esclarecido Porque é muito perigoso Uma informação cara não correta Tá Tem um ditado que Uma mentira contada mil vezes se torna verdade Por que que eu tô gravando esse vídeo aqui ó Por que que muitos não gostam de mim por que que muitos que batiam no peito Ô Marcio Juntos somos mais fortes é nós até o fim Sumiram daqui Porque eu costumo falar verdade né Costumo falar real né Mas verdade seja dita gente tá Infelizmente no YouTube se tratando de acessórios carabina O pessoal é ganancioso cara Só quer saber de vender entendeu Não querem nem saber cara das consequências disso né Não querem nem saber Mas enquanto tiver o canal aqui Enquanto tiver o Marcio Snipe tiver nativo aí Eu vou estar sempre tentando passar uma informação pra vocês cara né E a informação é a seguinte Gravei o vídeo falando sobre Joule ou velocidade Pra caça maior né Caça Já diz no vídeo Caça cara Caça Caça maior Contei né O relato lá do amigo Que eu assisti o vídeo dele Ele atirou no javali 20 metros 290 metros por segundo Com chumbo de 23 Não conseguiu fazer abate Javali Eu ainda falei ó pessoal Não é o cateto caetitua É um javali cara Grande Grande Porque eu vi no vídeo pelo tamanho do bicho Rapaz Beleza Teve uns 15 comentários aí gente Que eu tive que Trocar ideia com os caras Os caras não aceitaram Eu fui lá e bloqueei Né Bloquei Perguntei pra 3 amigos meus aí Certo Que caçam javali Com arma de fogo Beleza Perguntei pra eles Já diminuiu o alcance desse vídeo aqui ó Só em falar arma de fogo Beleza Já quebrei o vídeo Só falando nisso Mas foi muito importante Os caras me falaram Não Marcio tu falou real É real mesmo É isso As informações que eles me passaram Não é eu que estou inventando É eles que me passaram Marcio o javali Ele é um bicho blindado Né Cateto Catitu também não Javali cara Tem que ter força Ali pra fazer o abate cara Com uma 22 Entrepeiro Ou alguma coisa assim No pé do ouvido Faz o abate No pé do ouvido Faz o abate Tranquilo Javali Certo Pessoal vem aqui Não Marcio Porque eu abati porco Aqui de casa tu viu o vídeo 300kg Com a minha SAG Com a minha BRALC Com a minha JAD PRONITRO E não sei o que mais Vira a informação que o cara me passou né Esses caras que caçam Né Pessoal Isso é perigoso cara É perigoso essa informação Tá Porque se uma pessoa Não é bem instruída Ela tem uma SAG Tem uma BRALC Tem uma JAD PRONITRO Vê um comentário desses aí Ah não então Eu vou enfrentar um javali Eu vou enfrentar um javali É Ah Marcio Mas um disparo bem colocado Cara Lembrei Disparo bem colocado Foi do Cache Sniper Lá no lagarto Tiu viu No cocão Palavras dele no vídeo Um disparo bem colocado Um tiro bem colocado Ele bateu um lagarto Tiu Com um disparo só Com a Jadezinha mola cara Cache Sniper é o cara Salve Salve Sniper 023 Salve Hunter Cariri Todos vocês aí gente Todos vocês Tá Pessoal Vocês já viram um javali De perto Vocês já viram um javali de perto cara Vocês já viram Hum Pessoal É uma coisa Estranha aquele bicho cara É estranho É uma roda com perna A cabeça parece um Cara É muito estranho Parece um elefante cara É pontudo pra frente né Cara Não deem essa informação cara Porque a pessoa que tem uma Vai querer enfrentar um bicho desses cara E pra diminuir mais o alcance desse vídeo aqui Eu já vou dizer ó Tá vindo javali o cara Ah não tô com a minha saga Tô com a minha berralca aqui Eu vou atirar E o bicho sai disparada cara Em direção do cara E o cara Apontando a sagzinha Com um Promax ali sei lá Ou um Destroyer cara Começando que a alma dele já foi embora Ficou só a carcaça Só o corpo cara Com aquele bicho vindo É engraçado Mas é sério gente né O que que vai acontecer com ele cara O bicho vai chegar Ele vai fazer o disparo O bicho nem vai sentir cara O que que vai acontecer Vai arrancar a perna dele Vai abrir um taio desse tamanho Vai despedaçar ele cara Bem provável que o cara vai ficar ali Vai ir a óbito Por causa dessa informação aí Que os cara Tentam ludibriar Não porque eu tenho uma Não sei o que né As PCP de brinquedo lá gente Aquelas É essas mesmo aí Que não conseguem derrubar Vejam bem Acertar acerta Mas não consegue derrubar Ou mover do lugar Uma fruta Pois é É essas aí É Infelizmente É diferente gente O porco de casa Tu tá em casa com o porco a um metro Um metro Certo Você fazer o disparo Você vai fazer o abate É óbvio que você vai fazer o abate cara A estrutura óssea Não importa se tem 500 quilos cara Não importa Um metro Um metro Um metro Já valia diferente pessoal Já valia diferente Não façam isso cara Não importa o canal que eu for cara Se eu ver um comentário desses aí Eu vou escrever lá E vou pedir pro dono do canal cara Exclui esse comentário aí velho Porque as pessoas que não tem informação Vão querer enfrentar esses bichos aí com uma gasrã cara Pelo amor de Deus gente Isso é muito perigoso A falta de informação A ganância A ludibriação Pra querer vender Pra querer dizer Que uma PCP Lançamento Aí tu vai derrubar tudo Que é melhor e melhor e melhor Não tem força pra Tirar do lugar uma fruta Não tem força Acertei Acertei Mas não tira a fruta do lugar né A fruta fica lá Meu rego cara Meu rego Que venha 2024 de uma vez cara Que venha 2024 de uma vez Tá pessoal Desculpa O desabafo Desculpa Mas tem que ser dita a verdade cara Não Márcio Mas eu abati Com a minha bima Muitos já me falaram E eu já vi vídeo Uma capivara Um capinche Cara A estrutura é diferente velho Vejam bem Javali É javali cara Tem que ter força Pra bater o bicho Tem que ter força cara Disparo bem colocado Com força pessoal Um chumbo mais grosso Pra penetrar No pé do ouvido Na posição certa Do disparo Parte letal gente Tá Capivara É outro tipo de bicho É outra estrutura Cateto Catitu É outra estrutura cara Então Não pode ter esse tipo De informação aí gente Por favor É perigoso É perigoso Aqui no canal Eu não vou aceitar isso Se eu ver em outro canal Os caras falando Ah mas eu abati um javali Não sei o que Ali com tal Eu vou lá e vou perguntar Que carabina foi amigo Qual chumbo Né Ele disse Não meu Eu usei uma R8 Chumbo D30 Bah beleza Parabéns Aí se tiver outra Eu vou perguntar amigo Que chumbo que tu abateu aí Que qual foi a carabina Ah eu tava com uma berral Que chumbo Ah o Promax Quantos quilos tinha o javali Ah cara Tinha mais de 100 quilos Eu já vou lá E deixo um recado pro dono do canal Cara Exclui esse comentário aí Porque uma pessoa vai ver isso aí E vai querer enfrentar esses bichos aí É perigoso cara Ela vai deixar a família em casa Vai ir pro mato Querer enfrentar um bicho desses E com certeza não vai voltar mais Não volta pra casa Fica com Deus Progresso sempre Um Feliz Natal que eu desejo pra vocês tá Feliz Natal E Vou gravar o último vídeo Que seria pra 2024 já Falando das novidades aqui do canal Beleza eu vou gravar aí E É nóis firmeza Sabedoria gente Sabedoria que o cara lá em cima tá vendo Até a próxima Feliz Natal Mais uma vez pra todos vocês aí Tchau Tchau